Boa noite, gente! Hoje a gente vai entrar numa matéria diferente da que vocês estavam acostumados a ter comigo. Hoje é Direito Civil. Especificamente em Direito Civil, eu fiquei responsável por dar direito das coisas. Bom, eu tinha falado aqui para o pessoal, eu ia falar também para a câmera, a gente vai ter tantos encontros, quantos forem necessários. Eu vou tratar a matéria com calma, porque a visão de posse nas provas de defensoria é muito importante. A gente tem que dominar conceitos, tem que dominar ideias para poder trabalhar bem com isso. Então eu vou tratar isso de uma forma mais devagar do que eu estava fazendo com o processo civil. Hoje o planejamento é a gente estudar a introdução, o Direito das Coisas e começar a posse. Vamos estudar a parte introdutória também da posse. Beleza, pessoal? Podemos começar então? Todo mundo aí acompanhando. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa então que eu queria dizer é não ignore direitos reais. Sério, é importante mesmo. A peça da segunda fase de defensoria do último concurso intercalou aí um pouco isso com o direito de família. Tá bom, pessoal? É bastante importante a gente estudar a posse. Ainda que em primeira fase as questões sejam mais legalistas, né? Já puderam dar uma olhada. Mas tem outras questões de outras defensorias, por exemplo, que já cobraram o conhecimento de teoria sociológica da posse, por exemplo. Que é algo que não é dito por todo mundo, é algo que não é visto em todos os editais, por exemplo. Tá bom? Sendo assim, quais são os livros que eu recomendaria para quem vai fazer a prova de defensoria na matéria de Direito das Coisas? Um livro que dá para ler mais rápido, pera, você não vai gastar aí tempo lendo mil páginas, é o livro do Tartussi. Tá bom, pessoal? É um manual que tem todas as matérias, inclusive o capítulo de Gênesis Reais. É uma obra clássica, mais clássica, eu recomendaria o Carlos Roberto Gonçalves, apesar de ter alguns tópicos do edital específicos de defensoria que não são tratados lá. E, com uma pegada bem do nosso concurso, o Cristiano Charles Farias com o Nelson Rosenwald, da Juspódio, volume 5, de Direitos Reais. E, por último, esse é um pouco menor, tem umas 600 páginas, eu acho, o do Marco Aurélio Bezerra de Mello, da editora Atlas, se não me engano. Ele foi defensor do Rio de Janeiro e é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio. É muito bom esse livro, muito bom mesmo. Bom, dito isso, oi? Gustavo Farias? Gustavo Farias? Não, Cristiano Charles Farias com o Nelson Rosenwald, da Juspódio, dois estarem juntos. E Marco Aurélio Bezerra de Mello, editora Atlas. Tá bom? Ele foi defensor, hoje é desembargador e tem uma visão bem legal do direito real. Bom, dito isso, vamos começar a entrar na matéria, então. Vamos lá. O primeiro tópico que eu resolvi abordar com vocês aqui, eu acho que vocês já devem até ter visto isso, eu tratei disso na aula do módulo passado, a primeira aula de processo civil, da constitucionalização do direito. Eu sei que os módulos são independentes, não necessariamente todo mundo assistiu essa aula, então eu resolvi falar da visão constitucionalizada do direito das coisas. A gente já viu que a partir da Constituição de 88 e principalmente, em vez de novo de neoconstitucionalismo, de expansão dos direitos fundamentais, reconhecimento da força normativa da Constituição, a Constituição no topo da pirâmide hierárquica das normas, ela, então, ela, que é a Constituição, exerce muita força, inclusive um papel de reinterpretação, revisitação dos conceitos jurídicos tradicionais. Dentre um dos conceitos jurídicos mais tradicionais que a gente tem é o conceito de propriedade. Portanto, a gente vai ter que revisitar esse conceito de propriedade a partir dos direitos fundamentais que estão colocados na Constituição de 88 numa primazia. A gente percebe que logo depois que se trata dos princípios da República, dos objetivos da República, a Constituição trata do quê? De direitos fundamentais, num rol bastante extenso. A gente percebe, então, a influência da importância do respeito aos direitos fundamentais e os direitos fundamentais individuais, alguns são colocados ali também no aspecto social. Tudo bem, pessoal? Tanto que se a gente ler lá, esses são direitos fundamentais individuais e coletivos. A propriedade passa, portanto, por esse viés de coletivização também, não enxergada mais apenas como algo fechado, individualista, com exclusão de todas as outras pessoas, de uma maneira absoluta. Tudo bem, pessoal? A propriedade hoje é enxergada com uma função social por trás dela. E aí a gente vai entrar no debate se a propriedade tem função social ou se a propriedade é função social. Mas esse tema específico que a gente vai falar quando a gente tratar de propriedade. Voltando, então, para a constitucionalização do direito e com essa compreensão de que os direitos fundamentais sempre foram importantes, mas com a Constituição de 88, o processo de redemontratização, eles ganharam ainda mais relevância, a gente pode citar alguns exemplos dentro da Constituição que fazem a gente perceber com uma clareza maior do que a gente está falando. Dignidade da Pessoa Humana como núcleo axiológico, bem, ou seja, núcleo valorativo da Constituição, está no artigo 1º. Outro artigo que a gente percebe muito forte a influência da constitucionalização do direito civil e principalmente dos direitos da personalidade é o artigo 5º, inciso 10, que vai falar dos direitos da personalidade, o respeito dos direitos da personalidade, a importância da privacidade, a importância da reparação integral dos danos quando sofridos, tudo bem, pessoal? E o último que eu coloquei aqui no nosso material é o que vai dizer respeito especificamente à nossa matéria, que é a função social da propriedade, que vem tratada tanto como um direito fundamental, ou seja, oponível à pessoa, como um princípio da ordem econômica, no artigo 170, que, segundo esse aspecto, alguns dizem que é voltado até o pau-estado, e também nos artigos 182, 186 da Constituição, que são mais estudados quando a gente for ter uma delimitação do que se considera a função social para a propriedade urbana e para a propriedade rural. Beleza, pessoal? Bom, se a gente parar de fixar essas premissas, a gente observa um prestígio muito forte que o Código Civil deu a essa constitucionalização, principalmente aos direitos fundamentais, quando a gente verifica no nosso estudo, lá no começo, de parte geral, de história do Código Civil, seja a década de direito, os princípios informadores do Código Civil. Vocês lembram disso? E o Miguel Reale? Medicidade, socialidade e alterabilidade. O exemplo de socialidade... A socialidade é aquela diretriz geral do Código Civil que diz que o respeito aos direitos e a interpretação do Código Civil não vão levar em conta só o sujeito individualmente considerado, aquele sujeito abstratamente considerado, fundado sobre uma premissa de isonomia abstrata, aquela isonomia que não é a isonomia substancial. Todos são iguais. Todos são iguais, os direitos individuais são completamente absolutos e não têm que ser exercidos de acordo com as diferenças de cada um. Tudo bem, pessoal? E que depois, com a evolução dos direitos sociais, a gente percebeu que não. A socialidade é um fluxo desse raciocínio, dessa evolução histórica dentro do Código Civil. Tudo bem? Um exemplo, de novo, função social da propriedade, função social dos contratos, função social da família. Tudo bem? O outro princípio informador do Código Civil é em cidade. É aquele padrão de conduta que deve ser observado nas relações entre as pessoas. É se evitar o abuso de direito, é a criação de deveres anéticos. A gente viu isso bastante quando a gente se levou a fé objetiva no processo civil e a mesma coisa da boa fé objetiva aqui no direito civil. Tudo bem, pessoal? E por último, e muito importante, o princípio ou diretriz informadora do Código Civil da operabilidade. Essa ganha uma relevância muito grande quando a gente trata da constitucionalização do direito civil e do direito como um todo, porque é dentro da operabilidade que a gente vai estudar aquela diretriz de impedir a obsolescência do direito e de dar maior dinamicidade para o direito. Alguns exemplos do que foi feito em prestígio ou operabilidade no Código Civil de 2002 é estabelecer um regime mais fixo e mais claro da diferença de prescrição para decadência, por exemplo, as cláusulas gerais. Outro exemplo. Por quê? Porque elas impedem a obsolescência do direito do Código Civil. Se a gente for pensar, pessoal, por que se numa época de estatutos, estatuto da cidade, chegou-se a se cogitar estatuto da família, estatuto da metrópole, leis cada vez mais compartimentalizadas, resolveu-se aprovar um Código Civil de dois mil e tantos artigos. Isso não iria contra essa dinamização do direito? Para você mudar uma lei de dois mil e tantos artigos é muito mais difícil do que mudar uma lei de cento e poucos artigos. Não é? Ainda mais se você tiver em conta a sistematicidade, ou não, que você quer dar ao ordenamento, né, pessoal? Você começar a mudar demais o código gera uma coxa de retalhos, como acabou ficando, por exemplo, o Código 73. O Código de Improvação exigiu de 73. Em diversas reformas, a gente pegava alguns princípios, por exemplo, do processo cautelar, jogava para tutela antecipada, a mesma coisa quando a gente já tratava de cumprimento de sentença e execução, acabava se perdendo em muito sistematicidade. Por isso que a operabilidade é essa diretriz que vai vir no sentido de manter o direito fluido, dinâmico e, na medida do possível, o menos obsoleto e o mais esponjoso, o mais coroso para as mudanças sociais. Isso se observa muito pelo princípio da operabilidade e pelas causas gerais. Por isso diz que o Código Civil hoje é o Código dos Juízes, tudo bem? Mas o que isso tem a ver com constitucionalização do direito? Isso tem a ver com constitucionalização do direito porque é através das cláusulas gerais que a gente consegue estabelecer uma ponte de valores e de conceitos entre o Código Civil e a Constituição. Tudo bem, pessoal? Quando a gente vai tratar de direitos da personalidade, por exemplo, a gente vai buscar, pelos conceitos abertos, o influxo do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é a dignidade da pessoa urbana. Quando a gente vai buscar o que é a função social da propriedade, a mesma coisa. A gente vai buscar dentro da Constituição o que a gente tem de regramento sobre função social, o que a gente tem de regramento sobre moradia e etc. Tudo bem, pessoal? Então, eu reputo aqui, eu e os autores que eu li, as cláusulas gerais como um viés bastante importante dessa permeabilização do Código Civil e das leis especiais também com a Constituição. Tudo bem, gente? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto, eu vou ter aqui alguns expoentes dessa matéria, que é o Ingo Sallet, que trata de direito constitucional, ele escreve bastante sobre a horizontalização dos direitos fundamentais, e o Gustavo Tepedino, da UERJ, do Rio de Janeiro, o cara é muito, muito, muito bom mesmo. Bom, a gente falou, então, genericamente, sobre constitucionalização do direito civil, e só para encerrar a matéria nesse ponto, vamos trazer isso um pouco mais para o plano dos direitos reais. A gente já falou que no conceito originário de propriedade, essa era tida como valor absoluto e bastante individualizado, né? a propriedade como um dos primeiros direitos traçados pelo homem, né? Se a gente for analisar, inclusive, o histórico da luta pela aquisição de direitos, a gente percebe que os princípios da Revolução Francesa, por exemplo, igualdade, liberdade, igualdade e paternidade. Liberdade como o primeiro princípio. E a definição ou a aquisição do direito de propriedade individualmente considerável, com a exclusão de todos os demais, eu sou o dono disso, eu faço o que eu quiser, inclusive nada, se eu não quiser fazer nada, é o aspecto dessa vertente da liberdade. É livre, livre para adquirir patrimônio, por exemplo. Bom, não obstante isso, a gente verifica, ao recorrer da história, algumas limitações que já se tiveram sobre o direito da propriedade ou não. Fato é que com a evolução desses predicados da Revolução Francesa, que eu já comentei com vocês, principalmente a igualdade, como se passou a ver a igualdade como uma igualdade substancial, e hoje em dia, já de alguns anos para cá, a grande importância que se tem dado aos direitos difusos, aos direitos de terceira geração, a propriedade ganha um novo enfoque. Um enfoque de funcionalização dela. E o que significa funcionalizar. Funcionalizar o direito é estabelecer a sua interpretação e a sua própria limitação, portanto, o seu próprio modo de exercício, de acordo com a promoção dos valores constitucionalmente estabelecidos. Tudo bem, pessoal? Tendo sempre em conta que aquilo que é colocado na Constituição parte do povo para o Estado. Tudo bem, pessoal? É uma eleição política, portanto, legítima e democrática. Se a Constituição é uma eleição de valores políticos, democráticos, estabelecidos pela emanação do poder do povo, todo e qualquer direito infraconstitucional que venha a ser estabelecido deve prezar pela máxima potência e eficácia desses valores estabelecidos como objetivos mesmo pela Constituição. Tudo bem? Então, a funcionalização do direito, a gente fala em função social disso, função social daquilo e a funcionalização das próprias instituições, como a defensoria, por exemplo, que tem objetivos institucionais também, são sempre lascreados em objetivos e em direitos da Constituição. Tudo bem, pessoal? Propriedade, hoje, portanto, é um meio de promoção da dignidade da pessoa humana, é um meio de promoção do direito à moradia, é um meio de promoção dos próprios direitos da personalidade e etc. Tudo bem, gente? Sendo assim, ela adquire funções difusas. Propriedade pode ser encarada tanto no aspecto de direito de liberdade para quem é proprietário, quanto no aspecto de direito social ao passo em que ela objetiva a promoção de direitos como direito à moradia, ao trabalho e ao lazer, e no aspecto difuso, ao passo que a propriedade tem também a sua função ambiental. Já que a funcionalização é a promoção de valores colocados na Constituição e a Constituição coloca como valor o meio ambiente, a propriedade na sua função socioambiental adquire também um caráter difuso. tanto a propriedade quanto a posse quanto todos os outros direitos internos, tá bom? E aqui, por fim, eu coloquei no nosso material uma passagem muito interessante no capítulo introdutório do livro que inclusive eu recomendei do Nelson Rosenwald e do Cristiano Chaves. Eu peço licença para ler uma passagem curta. Ao contrário do privilégio, a propriedade privada não é uma afronta à solidariedade. A exclusão social vivenciada no Brasil não resulta na existência da propriedade. mas de sua insuficiência e da fragilidade das instituições que guarnecem com rigor as titularidades vigentes e sejam capazes de estender a função de proprietários aqueles que estão atavicamente alheios à segurança jurídica promovida pelo sistema de titularidades. Tudo bem, pessoal? O que está sendo dito aqui, com outras palavras? Que a gente tem que ter um novo olhar sobre a propriedade não só fixado nesse sistema de titularidades que é um sistema mais clássico e que prima pela proteção da propriedade daquele aspecto individual, da liberdade individual de se ter a propriedade. Tudo bem, gente? O nosso sistema ainda continua muito vinculado nisso. A gente vai estudar a partir de princípios e a partir de um novo enfoque inclusive sobre a teoria da posse, como a gente pode utilizar o direito civil e o direito das coisas propriamente dito como um aspecto de promoção da solidariedade social a partir do acesso à terra, do acesso à posse. Porque quem tem propriedade é o rico. O direito que trabalha as coisas vai trabalhar com posse. Tudo bem, gente? Propriedade de rico, posse é de pobre. O Brasil é um país de pobres, a posse ganha muita relevância. A gente não pode ficar alheio a essa realidade social e trabalhar sempre só em cima do sistema de titularidade. Tudo bem, gente? Bom, se alguém tem alguma dúvida, ficou claro isso? Essa constitucionalização do direito e, portanto, dos direitos reais? Agora é a hora de perguntar. Podemos seguir? Bom, passado isso, fixadas essas premissas, então, que vão ser muito importantes para a análise de tudo que a gente vier falar daqui para frente, surge a primeira grande questão que no direito das coisas, a primeira grande questão é o próprio nome na matéria. A polêmica já começa com o próprio nome. Direito das coisas ou direitos reais? Quem acha que é direito das coisas no levantamento? Quem acha que é direito das coisas no levantamento? 3 a 2, outras 10 pessoas zeraram, porque se deixar em prova no levantamento, é zero. você deixar a prova em branco, o examinador não vai olhar e falar caramba, esse cara sabe tanto que ele está escondendo o jogo, 10 pessoas em casa. Não, é zero. Bom, vamos lá. A gente vai adotar aqui a concepção defendida por autores clássicos e a concepção que é estreita da própria literalidade do código, tudo bem? Vamos partir primeiro então do estudo fundado no que Orlando Gomes dizia. Orlando Gomes dizia que entre os termos bem e coisa há uma relação de continente e continente de gênero e espécie. Bem é gênero, do qual coisa é espécie, tudo bem? Os bens poderiam ser corpóreos ou incorpóreos de valor econômico ou sem valor econômico. ao passo que coisa sempre terá materialidade e sempre terá economicidade, tudo bem? Se é assim, a gente pode identificar com um traço maior e distintivo entre bem e coisa a materialidade que sempre vai existir nas coisas, tudo bem? Porque bem pode ser corpóreo, incorpóreo, econômico ou não. O fator da economicidade ele existe nas coisas, mas ele também existe em bens incorpóreos. Agora, se é corpóreo, é coisa, tá bom? Se é corpóreo e é econômico, é coisa. Bom, como tudo no direito, essa não é uma posição aceita por todo o mundo. Existem alguns autores que entendem que na verdade coisa é gênero, tá bom, gente? Dentre eles, a gente pode citar o Silvio Rodrigues. E salvo o melhor juízo, acho que o Washington de Bala que não tem o direito também. Bom, assim, os bens são tudo aquilo que é valorado e que tem pertinência ao direito. Lembra quando a gente viu fatos, os seus fatos, a gente viu fatos jurídicos, aquilo que era valorado pelo direito ou não? O bem é alguma coisa valorada pelo direito. Tudo bem? Enquanto gênero, ele vai poder ter valor econômico ou não, vai poder ser corpóreo, com incorpóreo, mas fato é que ele vai ser valorado pelo direito. E a gente vai ver essa valorização e a forma de regramento dos bens pelo direito, especificamente pelo direito civil, no livro da parte geral que trata especificamente dos bens, que vai classificar os bens individualmente considerados, os bens reciprocamente considerados, o que são bens fugíveis, o que são bens infugíveis, qual é a classificação dos bens públicos e etc. Tudo bem, pessoal? O fato é que bem é valorado pelo direito. Sendo valorado pelo direito, a doutrina identifica aqui duas espécies do que seriam bens. Os bens econômicos e os bens da personalidade. Corpo, nome, privacidade, identidade física, etc. Qual é a diferença que a gente pode apontar entre eles? Os bens econômicos, eles estão fora da pessoa, que são aspectos externos às pessoas. Tem sempre valor, mas nem sempre valor econômico. Tudo bem? Não são suscetíveis de serem avaliados. É aquela distinção clássica que a gente pode resgatar do Kant. Pessoa tem valor, portanto, os aspectos inerentes à pessoa também tem valor e coisa tem crente. Tudo bem? Sendo assim, os bens econômicos estão externos à pessoa, tem valor econômico, e os bens da personalidade têm valor e estão nas pessoas. Tudo bem? O Marco Aurélio Bizerra de Mello, dando sequência e citando o nosso raciocínio, bem é gênero de qual coisa é a espécie, os bens podem ser econômicos ou da personalidade, mas a gente ainda não respondeu se a nossa matéria é direito das coisas ou direitos reais. Sendo assim, dando continuidade a isso, Marco Aurélio Bizerra de Mello observa que no Código de Brasileiro, na parte especial, o livro 3 é intitulado Direito das Coisas, ao passo que o título 2 desse livro é que é intitulado Direitos Reais. Tá bom, gente? Antes do título 2, tem o título 1, que trata da posse. Desse jeito, coisa seria mais amplo do que Direito Real. Direito das Coisas seria mais amplo do que Direitos Reais. Tá bom? dentro do Direito das Coisas teria-se, por exemplo, a propriedade. Aliás, a posse. E a propriedade todos os outros Direitos Reais. Tudo bem? Se a gente for analisar o artigo 1225, que é o primeiro artigo do título 2 do Direito da Propriedade, que vai trazer um rol e que se considera Direitos Reais, a gente vai verificar que a posse não está dentro desses Direitos. A posse foi tratada antes. Ora, se a posse não é Direitos Reais, mas se trata sobre titularidades e espécies de bens, ela está, então, o Direito das Coisas. Coisas é mais amplo do que Direitos Reais. Portanto, quando a gente está tratando do livro 3 do Código Civil, da parte especial, a nossa matéria diz respeito ao Direito das Coisas. Tá bom, gente? Tem outros autores que não identificam maiores problemas em se tratar como sinônimos as expressões de Direitos Reais e Direitos das Coisas. Mas, como existe essa discussão, é bom que a gente saiba o que é cada coisa e qual que é o fundamento para se dizer que Direitos das Coisas é mais amplo do que Direitos Reais. Tá bom, gente? Bom, se Direitos das Coisas é mais amplo do que Direitos Reais, eles não podem ser encarados como sinônimos. Essa é uma conclusão óbvia. E o que que estaria, então, dentro daquilo que se considera Direitos das Coisas? A gente falou da posse. A posse é uma delas. Os Direitos Reais propriamente ditos seriam outros e os Direitos de Vizinhança seriam outros. Então, qual Direito das Coisas seria composto por esses três grandes grupos? Posse, Direitos Reais propriamente ditos e Direito de Vizinhança. Tá bom? Quem fala isso é o nosso Rosenwald e Cristiano Charles. E uma última observação que a gente tem que fazer aqui, então, é bem é gênero do qual coisa é espécie. Certo? Coisa tem que ser corpórea e necessariamente ter valor econômico. Certo? Coisa pode ser encarada, então, com o bem econômico. A gente acabou de ver que tem um aspecto de ser externo à pessoa e, portanto, ter valor patrimonial. Certo ou não? Sendo assim, Direito das Coisas ainda pode ser enquadrado dentro de uma outra espécie que estabelece uma relação de continente ao Direito das Coisas que é os Direitos Patrimoniais. Tá bom, gente? Dentre os Direitos Patrimoniais temos o Direito Obrigacional e o Direito das Coisas. Tá bom? Em contraposição ao Direito Pessoal. Direito de Família, Direito da Personalidade, etc. Tudo bem? E mesmo dentro do Direito de Família a gente tem os aspectos patrimoniais do Direito de Família. Tá bom? Fixadas essas premissas, então. Constitucionalização do Direito, especificamente do Direito das Coisas também, como não poderia deixar de ser. E a primeira polêmica sobre a nomenclatura da nossa matéria. Vamos passar ao conceito. Normalmente eu começo com conceito, né, gente? Aqui já se passou meia hora para que eu chegasse não conceito. Deixa eu te perguntar, então eu tenho o bem, que é o gênero, a coisa, que é a espécie e as três subespécies, que é o Direito Real, Vizinhança e a Posse. Isso. E o Direito Patrimonial que você fala? Direito Patrimonial é uma outra classificação que vai levar em conta. Porque, vamos estabelecer uma coisa aqui. Quando a gente faz uma classificação, não existe classificação certa, classificação errada. E a classificação, se a gente for ver, muitas das vezes nem a lei está. Para que serve uma classificação dentro do Direito? Para separar de uma forma sistemática a matéria para facilitar a compreensão. Então, quando a gente classifica, a gente sempre classifica quanto há não sei o que lá. A gente pega questões semelhantes ou diferentes de determinados institutos, e agrupa eles de acordo com o mesmo parâmetro. Quanto a temporalidade, essa classificação de Direitos Patrimoniais ou Direitos Pessoais vai levar em consideração o aspecto da patrimonialidade desse direito enquanto economicidade. Tudo bem? Então, os direitos que dizem respeito ao patrimônio econômico e externo à pessoa são encaixados dentro da categoria de Direito Patrimonial. Então, tudo que a gente observar desse caráter externo à pessoa com valor econômico, a gente vai encaixar aí dentro. Tudo que a gente não considerar, sim, e sim, aspectos pessoais, portanto, não tem valor econômico, mas sim, valor, ou, seriam direitos pessoais. Tudo bem? Entre esses direitos pessoais, direito ao nome, aspectos de direito de família, sucessório, etc. é uma classificação que vai levar em conta outra coisa. Então, a gente tem bem, gênero, coisa e espécie. Dentre os bens, bens patrimoniais, bens pessoais e bens econômicos. Dentro desses bens econômicos, a gente vai identificar um ponto que vai unir aquilo que seria direito patrimonial. Tudo bem? como os outros daquilo que seria direito pessoal. É isso. Ficou o fome mais claro agora? Tudo bem. Vamos falar de conceito, então. A conceituação do que seria direito das coisas. De novo, não é um tema unânimo. O nome da matéria e o conceito do que seria direito das coisas também não vai ser unânimo. Nada. Um conceito que vai reunir os diversos aspectos que seriam importantes se observar no direito das coisas e ter em conta inclusive a funcionalização desse direito. Assim, eu tentei resumir nesse seguinte conceito aqui. Direito das coisas é o ramo do direito responsável por estabelecer o regime jurídico das coisas suscetíveis de apropriação e utilização econômica pelo homem. De modo a possibilitar a funcionalização da posse e da propriedade. Tá bom, gente? O que a gente vê desse conceito? Que ele é a parte de direito patrimonial porque ele estabelece o regime jurídico das coisas suscetíveis de apropriação e utilização econômica pelo homem e a própria funcionalização, o próprio objetivo, a própria função desse ramo de direito que é possibilitar, de acordo com essas regras, a funcionalização daquilo que ele vem a tratar, ou seja, posse e propriedade. Nesse conceito a gente já vê de novo que o direito é das coisas e não o direito real. Tá bom, gente? Bom, uma última observação para fazer a respeito desse conceito é que a partir dele a gente pode observar tanto o elemento interno do direito, ou seja, o conteúdo dele, qual é o conteúdo dele? Regular as coisas suscetíveis de apropriação econômica pelo homem e o elemento externo, que é a proteção desse titular. Tudo bem? Bom, fixadas as premissas de constitucionalização do direito, determinação do nome da nossa matéria e o conceito do que seja o direito das coisas, o próximo passo é analisar a relação jurídica de direito real. Explica esse tema. A grande celeuma dentro desse tema é identificar como se dá a relação do titular da coisa e contra quem se dá essa relação do titular da coisa. Isso porque em quase todos os ramos de direito uma relação jurídica é triangular. Por que triangular? porque é uma relação que se estabelece entre um sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto. Tudo bem? A relação jurídica de direito real vai ter uma discussão se se estabelece apenas entre uma pessoa e uma coisa ou se, como todos os outros direitos, se estabelece entre duas pessoas e um objeto. Tudo bem, gente? E se se estabelece entre duas pessoas e duas pessoas? Bom, vamos analisar isso. Existem duas teorias a respeito desse problema. A primeira teoria é nominada teoria realista ou impersonalista. Segundo essa teoria, o direito real é o estudo dos poderes da pessoa sobre uma coisa em relação de submissão à vontade de seu titular, sem intermediários. O que isso quer dizer, pessoal? Que a relação de direito real vai ser estabelecida diretamente entre uma pessoa e uma coisa e mais ninguém. Admite-se a possibilidade de relação jurídica entre pessoa e objeto. Tudo bem, gente? Basicamente, essa é a premissa que se tem que fixar quando a gente lembrar de teoria realista ou impersonalista. Tudo bem, gente? E o que significa não haver intermediários? Significa que não se estabelece uma relação com nenhuma outra pessoa. O vínculo entre sujeito e objeto e a pedra de tóx é a submissão desse objeto à vontade dessa pessoa. Tudo bem? A relação jurídica de direito real acaba aí. Eu, enquanto titular desse computador e mais ninguém. Certo? Exercendo todas as minhas faculdades sobre esse objeto sem ninguém poder se opor porque ninguém nem faz parte dessa relação. Tá bom, gente? Ficou claro isso? É bem concretista. A segunda teoria vai partir da premissa kantiana de que não é possível se estabelecer relação jurídica para não ser que seja entre duas pessoas. É necessário para que se fale em relação jurídica a presença de um sujeito ativo e um sujeito passivo. tudo bem, gente? Desses modos, para essa teoria, a gente voltaria para aquela triangularização das relações. Teríamos um sujeito ativo, que é o titular da coisa, continuaríamos tendo o objeto, que é a coisa, mas a gente teria também um sujeito passivo. E esse sujeito passivo teria uma particularidade em relação às outras relações que a gente observa no ordenamento jurídico. Uma relação obrigacional, por exemplo, Juliana é a minha credora de determinada quantia de dinheiro. Sujeito ativo determinado, sujeito passivo também determinado, e objeto também. Qual que é a diferença dentre esses três elementos da relação jurídica de direito real, que vai denotar aqui a grande celeuma, e que vai ser, na verdade, a grande razão para que se tenha essa discussão, se a relação se estabelece entre pessoa e objeto, ou entre pessoas, ou no ambiente. É que na relação jurídica de direito real, o sujeito passivo é indeterminado. O neto causal dessa relação jurídica é a titularidade. Estabelece-se uma relação jurídica do sujeito ativo com toda a coletividade a partir do momento em que ele se torna titular de algum objeto. E tornando-se titular de algum objeto, surge para a coletividade como um todo um dever geral de abstenção. Tudo bem, gente? A sociedade como um todo não vai poder interferir no exercício dos poderes da propriedade que essa pessoa vai ter enquanto titular. Bom, o nexo não vai ser uma relação de autonomia de vontade que a gente estabelece numa relação peditíssima, mas a titularidade que alguém vai exercer sobre algum objeto. Esse é o nexo causal dessa relação jurídica que tem no polo passivo o sujeito universal. Tá bom, gente? É um triângulo. Continua sem um triângulo. Só que no polo passivo, na ponta do sujeito passivo, a gente vai ter a coletividade como um todo. Um dever geral de abstenção dessa propriedade. Objeto, a pessoa e toda a sociedade. Isso. Sujeito ativo titular, objeto a coisa, sujeito passivo, a titularidade como um todo. Tudo bem? Por isso que na relação de direito real, a gente fala de sujeito passivo universal e direito geral de abstenção. Tá bom? A sociedade como um todo se eximindo de violar ou de esgulhar ou de turbar ou de impedir de qualquer modo o exercício dos poderes da propriedade do titular da coisa. Tá bom, gente? Apesar dessa ideia de sujeito passivo universal ser uma ideia que pode ser meio pômoda e um tanto quanto abstrata, essa teoria satisfaz essa ideia de que todo direito precisa para ter uma relação de sujeito, dois sujeitos e um gera e satisfaz também aquela premissa kantiana de que a relação precisa ser estabelecida entre duas pessoas porque coisa não tem valor, coisa tem preço. É estranho a gente pensar em uma relação com uma coisa. Tá bem? Uma coisa tem apropriação econômica pela pessoa, mas não necessariamente relação. Tudo bem, gente? E pra mostrar que apesar dessa ser uma nota bastante característica dos direitos reais, mas não só deles, a gente busca auxílio no exemplo do direito da personalidade também, né gente? Ninguém contesta que o direito da personalidade é uma relação que se estabelece entre sujeitos, mas tal qual no direito real, o direito da personalidade é um direito que estabelece um dever geral de abstenção das outras pessoas. Tudo bem, gente? Por exemplo, o direito à minha integridade física. Ele é oponível a todo mundo. Todo mundo tem que, enquanto coletividade, respeitar os aspectos mínimos e essenciais de mim, enquanto pessoa. A característica da absolutibilidade e da oponibilidade geral, o sujeito passivo universal que um dever gerar de abstenção é presente também em outras relações jurídicas, não só na relação jurídica bilateral, nas relações que dizem respeito aos direitos de personalidade também, tá bom? A segunda observação que tem aqui no nosso material é que, apesar de se estabelecer uma relação jurídica com outras pessoas, não se exclui por esse simples motivo a característica da submissão do objeto à vontade do titular, tá bom, gente? Uma coisa não exclui a outra, a teoria realista vai falar que a relação entre a pessoa e o objeto e que o objeto se submete à vontade da pessoa. Mas o objeto se submeter à vontade da pessoa não é um caminho necessário para que se fale que a teoria é realista e nem ao contrário, tá bom? Continua havendo a submissão da coisa ao titular, porém, identifica-se um sujeito passivo universal. E a terceira observação é que a vantagem do titular do direito real é no primeiro momento apenas potencial. Tudo bem, gente? Essa vantagem de poder afastar qualquer pessoa. Exatamente porque esse sujeito passivo é indeterminado. Ela vai se tornar concreta, ou seja, vai ter uma determinação de um sujeito passivo nessa relação de acordo com a eclosão de alguma violação a esse direito. Tudo bem? Por exemplo, alguém invade e é a minha propriedade e eu posso entrar com uma ação reivindicatória. Nesse caso, com o sujeito passivo determinado, tá bom? Então, o sujeito passivo da relação de direito real é indeterminado, potencialmente determinado, tá bom? A partir do que? A partir do momento que houver a lesão a esse direito. Da mesma maneira que ocorrem os direitos da personalidade, tá bom? Então, enquanto potencial, ele exige um dever geral de abstenção e quando esse dever geral de abstenção é individualizado por alguém que não o cumpre, então, nós temos um direito individualizado de exigir o afastamento da lesão ao seu direito real e, portanto, um sujeito passivo determinado, tá bom? Mas essa é uma relação razoística. Certo, gente? Muito abstrato? Muito, né? Querem que eu explique de novo? Não, não, a gente tem que entender pra toda caminhar. E se abriga essa teoria que ela é realista, ela vem do conceito de Ehring, né? Nós utilizamos ela da relação entre pessoas e coisas com esse conceito que você falou dessa determinação. É o conceito de Ehring sobre posse que você está falando, né? Bom, o conceito de Ehring vai estabelecer, na verdade, de posse, é o conceito que a gente já adotou no artigo 1196. Posso é o exercício, de fato, de um dos poderes da propriedade. E aí a gente vai estabelecer, a gente vai ver isso mais pra frente, que propriedade é uma coisa e domínio é outra. Domínio é o exercício desses poderes de propriedade. E o domínio é uma relação externa e interna. A propriedade é uma relação mais interna. Você pode perder o domínio, mas não perde a propriedade. Como eu disse, havendo, além dessa relação de domínio com a coisa, pra Ehring, a característica do corpus é a característica da destinação econômica. Sendo uma característica de destinação econômica, a gente pode entender, sim, que ele absorve essa relação jurídica com o sujeito passivo universal, porque todos têm o dever de abstenção dessa coisa. Tá bom? Bom, a gente pode seguir, então, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida desse respeito? No que diz respeito à relação de jade-halser, a gente fica com a personalista, porque a gente tem esse dever geral de abstenção no nosso direito. Tudo bem? Tanto temos esse dever geral de abstenção que temos as ações identificatórias, temos as ações processórias e etc. Tá bom? Características dos direitos das coisas. Essas características, pessoal, são elencadas essencialmente por conta de algumas particularidades que a gente acabou de ver, né? A primeira particularidade é estabelecer a relação jurídica de direito real, que a gente vê que é bem diferente do resto, e a partir daí todo o sistema de proteção que vai se estabelecer para esses direitos, tendo em conta a funcionalidade deles também. Tá bom? Então, a partir do conceito e a partir da relação jurídica de direitos reais, se estabelecem algumas características que vão se diferenciar das características comumente observadas no direito abrigacional. Tá bom? Então, a partir de quando a gente for tratando das características uma a uma, a gente vai falar então por que que é diferente do direito abrigacional nesse aspecto. Tá bom? Primeira característica e a característica primordial para se entender todas as outras é o absolutismo ou oponibilidade erga-ordens do direito real, do direito das coisas. O que isso quer dizer? Que os direitos reais produzem contra todas as pessoas os seus efeitos e essas pessoas ficam obrigadas a se abster de qualquer atitude que dione esse direito. Tudo bem? Ora, a gente foi parado a pensar que todo mundo tem que se abster de qualquer direito mesmo obrigacional também. Mas, o que a gente vai focar aqui é na eficácia. Ser absoluto não significa ilimitado quando a gente faz ilimitado. Ser absoluto é oposto a ser relativo que é o que a gente observa nas relações de direito obrigacional. Lembra, pessoal? A eficácia relativa das obrigações. A obrigação faz contrato, o contrato faz lei entre as partes, não sendo o ponto de vez a terceira. A gente acabou de ver que o nexo causal da relação jurídica de direito real é a titularidade. Eu aproprio desse pó e a partir desse momento surge o nexo causal da relação jurídica de direito real que impõe a todos os demais um dever geral de abstenção. Por isso que há característica do absolutismo ou da oponibilidade a homens dos direitos reais. Tudo bem, gente? Significa que a eficácia é oposta a todos. E, portanto, diretamente e imediatamente a partir desse nexo causal da titularidade vão-se estar sob um dever de abstenção, um dever geral de abstenção. Tá bom? Como eu disse, essa é uma das notas mais marcantes dos direitos obrigacionais dos direitos reais e a principal diferença dos direitos obrigacionais no qual vige a relatividade. Os contratos obrigam as partes. Uma observação importante que a gente tem que fazer aqui é que essa característica ela continua para os direitos reais. Mas a característica da relatividade para os direitos obrigacionais tem cada vez mais sido mitigada. Mitigada por quê? Porque lembra que a gente falou da funcionalização do direito, gente? E a funcionalização do direito, constitucionalização do direito abrange todos os direitos do direito. Não poderia deixar de ser com os direitos obrigacionais. Então, a partir do momento que a gente volta nossos olhos para a função social do contrato, para a função social das obrigações, as obrigações dos contratos não apenas têm o dever de ser úteis para as partes que estão presentes naquele contrato, mas elas devem ser úteis para a sociedade também. Tanto é assim que a simulação, por exemplo, é um vício de unilidade já previsto pela própria lei. Assim sendo, hoje a gente vê uma aproximação dessas características com os dois direitos. E as notas mais marcantes disso é a função social dos contratos. Por quê? Porque o contrato continua sendo relativo, mas ele não vai poder tutelar muito exclusivamente o interesse das partes se ele for danoso à sociedade. O aspecto que gera a eficácia desse contrato para além das partes. E o aspecto também da tutela externa do crédito. As pessoas são obrigadas a respeitar diante de um parâmetro de boa ou de objetivo o contrato que é feito entre as partes. O exemplo mais famoso disso, de tutela externa do crédito no direito brasileiro, foi de uma briga que ocorreu entre duas empresas de cerveja e o seu garoto de propaganda amuse. Vocês lembram disso, né? Então, a gente tem que ficar esperto só nisso. Se eventualmente a gente for perguntar numa fase oral ou numa fase escrita, eu acho que pega bem a gente falar que, apesar dessa característica ainda ser a nota diferenciadora principal entre os direitos obrigacionais e os direitos reais, há uma mitigação que tange aos direitos obrigacionais pela função social dos contratos e pela tutela externa do crédito. Tá bom, gente? Bom, outra observação que a gente tem que fazer no que tange a característica da oponibilidade e argar homens é que, uma observação que já foi feita, ser absoluto não significa ser ilimitado. Tá bom, pessoal? Ser absoluto é contraposto a ser relativo. Tá bom, gente? Como a gente bem sabe, nenhum direito é ilimitado. Portanto, os direitos das coisas, os direitos reais, os direitos da propriedade, os direitos à posse, os direitos à superfície, não também vão ser ilimitados. Vão sofrer quais limites? Limites da função social dos contratos, limites da boa-fé, entre outros, tá bom? Entre alguns limites que são estabelecidos especificamente dependendo de cada direito real que a gente vai tratar especificamente. E aqui fica claro, mais uma vez, como o colega tinha perguntado qual que a gente adota, a gente adota a teoria personalista. E esse caráter absoluto deixa isso claro. Tá bom, gente? Então, nessa relação, tanto há um direito sobre uma coisa, um jus, um ré, quanto um direito em face de uma pessoa, e os impersonal. Tá bom, gente? É aquilo que eu falei. O fato de a gente adotar uma relação jurídica de direito real que tem a pessoa no outro colo não exclui aquela perícia da teoria impersonalista de que há uma submissão de um anjérico a uma pessoa. Tá bom? Segunda característica. Então, eu tentei estabelecer aqui uma ordem lógica da característica principal para os conceitários dela. Tá bom, pessoal? Então, a segunda característica é a aderência ou inerência que é uma característica que advém do próprio caráter absoluto e da própria submissão do objeto à pessoa. O que significa aderência ou inerência? Significa que os direitos reais submetem a coisa ao titular, aderindo e caminhando com ele independentemente de uma ação de uma pessoa interposta. Por que independentemente de uma ação de uma pessoa interposta? porque nos direitos obrigacionais e que se tem como objeto prestação, a gente precisa para que essa relação fique perfeita de uma ação da outra pessoa. Que ação? A de implemento, pagamento ou qualquer outro modo de extinção da obrigação. Tudo bem, pessoal? Necessariamente dependemos de uma ação da outra pessoa para que o nosso direito obrigacional fique perfeito. Diferentemente do direito real. E já é perfeito e completo na sua relação e todos os exercícios que eu posso ter sobre a coisa a partir do momento em que eu sou titular da coisa. Tá bom? Essa coisa adere a mim e caminha comigo independentemente da ação de qualquer pessoa interposta. Tá bom? É por isso que a gente vai ter outras duas características que a gente vai estudar agora que são angulatonidade e sequela. Fica claro, pessoal, que o caráter absoluto é que gera essa inerência ou não? Mais ou menos? Por que que ele gera essa inerência? De não precisar da interposição de nenhuma outra pessoa? Exatamente porque o caráter da absolutividade ou polibilidade da homens como a gente acabou de ver deriva da teoria personalista da relação jurídica de direito real. E qual que é o nexo causal dessa relação jurídica pela teoria personalista? A titularidade. A partir da titularidade eu exerço todos os meus direitos e exijo de todos um dever geral de abstenção. Para ficar mais claro isso o dever geral de abstenção tem como face contra a aposta um direito total de afastamento. Se as pessoas em geral é colocado um dever geral de abstenção ao titular da coisa é colocado um direito de afastamento. Tá bom? Assim fica claro que pelo simples fato de ser titular de uma coisa eu vou ter esse direito de afastamento que implica na imposição forçada do dever geral de abstenção pelas pessoas e portanto no pleno exercício de todos os direitos a partir do simples momento em que eu sou titular. A partir do momento que a gente estabelece uma relação de direito obrigacional eu não vou ter um pleno exercício de todos esses direitos a não ser que a pessoa adimpla essa obrigação. Tudo bem? É necessário uma ação contraposta. Tá bom, gente? Para entender melhor a inerência a gente tem que entender a ambulatoriedade que é o aspecto dela. O que significa a ambulatoriedade nos direitos reais? Significa que os direitos reais caminham com o titular até a sua extinção. Tudo bem, gente? Até que a coisa seja destruída ou até que haja uma subcorranação real ou seja, uma substituição dessa coisa pela outra com a mesma característica e tudo mais. Tá bom? Assim fica mais claro esse direito de inerência. A coisa tanto é inerente da pessoa que caminha com ela para onde quer que ela vá diferentemente do direito da obrigação que precisa da ação de uma interposta da pessoa e que não caminha com a pessoa até o fim. uma vez atingindo a obrigação ela se extinta. Tá bom? A quarta característica que a gente colocou aqui que deriva da aderência tal qual a ambulatoriedade todas essas derivam da absolutividade é a sequela. O que é a sequela? No latim e os perseguente é o direito ou melhor dizer o poder conferir ao titular de perseguir a coisa onde ela estiver e com quem ela esteja. O que é muito conhecido pela gente se a gente pensar em que? Na ação reivindicatória. Tudo bem? É o último poder da propriedade colocado no artigo 1228 que é o poder de reaver a coisa de quem quer que indivistamente a possua ou detenha. Tá bom, gente? E aqui uma observação de Rosenwald e do Farias é que essa é uma hipótese de concretização do direito de afastamento que eu acabei de falar pra vocês. Se a gente tem de um lado um dever e do outro lado a gente tem um direito. Dever de abstenção e direito de afastamento. Ou seja, a característica da sequela é uma manifestação evidente da situação de submissão do bem ao titular. Tá bom, pessoal? Ficou claro isso? Da submissão do bem ao poder do titular. De novo, uma característica que é só dos direitos reais. Nos direitos obrigacionais não existe essa sequela. Não existe o direito de reaver de quem quer que o que está no último detenha. Já que lá a prestação é dirigida a um devedor, a uma pessoa determinada. E quem não participa dessa relação é estranho, Maria. Tudo bem, gente? A nossa relação de direito obrigacional não gera eficácia perante terceiros. A gente não tem o direito de sequela. A gente não tem uma ação reivindicatória em direitos obrigacionais. Se eventualmente algum terceiro estranho à nossa relação tiver na titularidade de algum bem que possa satisfazer o nosso direito de crédito, a lei coloca à nossa disposição contra o credor a ação pauliana. Tudo bem? Ação que tem por fundamento a fraude contra credores. Mas a gente vai precisar aprovar os requisitos inerentes à fraude contra credores. Tudo bem? É completamente diferente de uma ação reivindicatória que vai se fundar unicamente exclusivamente em domínio. É bom a gente? A quinta característica dos direitos reais é a característica da exclusividade. Os direitos reais em regra admitem apenas um titular. A situação de mais de um titular sobre um direito real ou sobre a posse é uma situação anormal no nosso direito. Como é que a gente consegue afirmar com tanta certeza que essa relação de dois proprietários sobre uma mesma coisa é anormal? Porque a tendência do condomínio é a extinção dele. A gente vai ver isso quando a gente está com o condomínio mas existem algumas regras que demonstram que a tendência do condomínio é a extinção. Ou seja, exclusividade é uma tendência. Uma delas é que a gente não pode estabelecer um condomínio contratualmente por prazo indeterminado. Só, melhor dizer, são cinco anos e não podem ser renovados a adietéria. Outra coisa que vai evidenciar a tendência à extinção de mais de um proprietário sobre a coisa é quando a gente como condomínio quiser vender a nossa parcela a gente tem que respeitar um direito de preferência de quem também seja condomínio. O que isso quer dizer? Que em igualdade de ofertas a proposta do condomínio prefere a proposta daquele que é extrema ao condomínio. Tudo bem? Por que isso? Porque desde os tempos de Roma já se tem aquele velho blocado de que condomínio é a mãe da discórdia. Tudo bem, pessoal? E é mesmo. Sexta característica elasticidade. Os direitos reais podem se compor de modo elástico. Ou seja, parte das faculdades deles podem ser transferidas para outras pessoas. E aí é aquela diferença que eu expliquei quando eu estava respondendo a pergunta sobre Ehring da diferença de propriedade para domínio. Tudo bem, gente? Propriedade é uma relação interna e o domínio é uma relação externa. É a relação do exercício dos poderes da propriedade. Por isso, a gente pode facultar esse domínio para outras pessoas sem que se perca a propriedade da coisa. Tá bom, gente? Exemplos dessa elasticidade, ou seja, dessa composição dominial para outros que não sejam escolar do bem, é o uso fruto, o uso, a habitação e etc. Tá bom? Paulo, o domínio eu entendi por que ele seria esterto e não esterto. Porque o domínio é uma relação de fato. Então, o domínio é externo. É o exercício de fato sobre os poderes da propriedade. É externo porque é o terceiro daquela relação da pessoa com o domínio? Não, é externo porque é concretizado no mundo real, no mundo fático. Claro. Como a posse, por exemplo. Se a posse é um exercício dos direitos de fato, a gente vai ver quando a gente estudar o interior objetivo que não vai analisar o ânimos, mas sim o modo como a pessoa perante o DEM, chamado de afexo tenente, fica bastante claro que o exercício desses poderes é externo. Porque a gente precisa do comportamento dessa pessoa atuando concretamente sobre algum desses poderes da propriedade para que ela possa ser considerada proprietária, pouco importando a relação interna que se tenha com ela. Volta. Publicidade. Publicidade, gente, é uma característica dos direitos reais umbilicalmente ligada à oponibilidade erga-ordens. Trata-se da necessidade da divulgação dos atos relativos à Constituição e à transferência dos direitos reais. Por que se diz que é uma consequência do absolutismo? Porque se o absolutismo impõe um dever geral de abstenção das pessoas sobre o direito de propriedade de alguém, essas pessoas precisam saber que esse direito de propriedade existe. Tudo bem? É irrazoável exigir-se conduta sem que se dê ciência. Tudo bem, pessoal? Assim com tudo. Com a lei, é assim. Se a gente for ver a lei complementar que trata de como se confeccionam as leis, é exigido determinado prazo de vigência maior para a lei de grande repercussão, menor para outras. A própria lei de introdução das normas de direito brasileiro também estabelece de modo subsidiário qual vai ser o prazo. Toda vez que a gente se coloca em uma posição de algum dever, a gente tem que ter ciência da situação oposta. Tudo bem? E, com materialização desse dever de ciência, existe a publicidade, que vai se dar nos imóveis, por exemplo, a partir do registro, no cartão de registro de imóveis, etc. Tá bom, gente? Uma outra característica importante de a gente observar no direito real, ou no que diz respeito à característica da publicidade, é que dependendo da importância do direito e da função social que esse direito cumpra, a publicidade vai ser um requisito mais forte ou menos forte. Exemplo, a aquisição de bens imóveis se dá com o registro, para que se tenha publicidade, então. Porque o imóvel é uma relação econômica mais estável, tudo bem? Desrespeito a terras, que são bens finitos. Já, a relação da aquisição ou não de bens imóveis se constitui pelo quê? Pelo registro? Pela transação. Exatamente porque a função social que recai sobre esses bens imóveis é mais dinâmica do que a relação que é impingida sobre bens imóveis. Tá bom, gente? Uma funcionalização maior, já que o destino dos bens imóveis é ter uma economicidade mais dinâmica, uma excessiva formalização no modo de aquisição e de transferência dessa propriedade retiraria muito da sua funcionalidade. Tudo bem? Então, de novo, o direito se prestando à funcionalidade das coisas. Tá bom, gente? Por fim, aqui, arrematando com uma frase do Marco André Biserra de Mello sobre a publicidade, é que a importância dela ressalta o fim que o efeito erga homens possa incidir com justiça. A finalidade é que o efeito erga homens possa incidir com justiça. Tudo bem? O que seria essa justiça da ciência para alguém com o dever geral de abstenção que ele tem? Tá bom, gente? Os direitos obrigacionais não existe essa necessidade de registro. Tudo bem, gente? Há a possibilidade de se fazer um registro e com esse registro se dar uma eficácia real a determinadas relações de direito obrigacional. Mas isso não significa que esse direito obrigacional vai passar a ser um direito real. Tudo bem, gente? que via de regra essa eficácia real ou seja uma eficácia com a disponibilidade perante terceiros de uma relação que a princípio só tinha eficácia contra partes internas é autorizada pela lei. Tá bom? Por exemplo a verbação do contrato de locação por tempo determinado em vigência. Se eu tenho um contrato de locação com a Rosa e esse contrato é feito por tempo determinado e é averbado na matrícula de imóvel ainda que ela possa vender a propriedade e pode essa relação que a princípio se estabeleceu entre só nós dois vai ser oponível ao terceiro mediante esse registro e mediante essa autorização legal. Tá bom? Publicidade então como função de fazer a oponibilidade erga homens e incidir com justiça. Tá bom? Outro exemplo que a gente pode buscar aqui o marco para fraude contra credores por exemplo não há fraude contra credores se existe uma execução judicial em curso a partir do momento em que eu avergo na matrícula do imóvel do devedor que existe uma execução judicial em curso essa execução vai ser oponível contra terceiros e qualquer alienação que for feita a partir desse momento vai ser considerada uma alienação em fraude a execução tá bom gente? E é o nome dessa verbação que se dá o nome de mandado premonitório tá bom? Só o adendo aí que a gente às vezes já conversou de processo civil também caminhando para o fim das características a oitava é a preferência o que significa a preferência dos direitos reais? É o privilégio do credor de ter o seu crédito satisfeito com o valor econômico do bem do bem antes de qualquer outro crédito como é um direito uma característica de direito real portanto vinculada a coisa essa preferência só vai se estabelecer nos limites do valor econômico da coisa explica eu tenho uma dívida de 120 mil reais em um ciclano sou executado e sobre essa dívida existe uma garantia real o imóvel é vendido por 80 mil essa preferência só vai incidir sobre esses 80 mil os 80 mil que eu vendi vão para ser pagos a dívida desse cara se eu tiver dívida com outras pessoas essas outras pessoas vão esperar mas esses outros 40 mil que ficaram na diferença não estão mais garantidos pela coisa porque ultrapassam o valor dela e aí passam a concorrer com os créditos filografados tá bom pessoal? de novo essa é uma característica que vem sendo um pouco não digo mitigada mas vem perdendo um pouco da força por conta de vários privilégios legais estabelecidos atualmente por exemplo créditos trabalhistas previdenciários etc se a gente for buscar na lei de falência eu não vou falar disso agora porque a gente não vai terminar a nossa matéria se eu for falar de falência mas a gente observa que acima do privilégio do direito real existem alguns outros privilégios também bom hein? então ele existe mas ele perde um pouco da força atualmente e aqui uma última observação a preferência dialoga com a consequência que a gente se junta a sequela tá bom gente? então se tiver uma execução o cara vai poder haver esse valor que ele tem garantido no bem em qualquer processo que seja contra quem o bem estiver no poder tá bom? se a gente alienar com o bem gravado de hipoteca essa hipoteca vai continuar insistindo para o sujeito que a tem tudo bem? então sobre a preferência também incide a sequela porque ela faz parte da característica do direito real fazendo parte disso se a hipoteca é um direito real em garantia ela vai ter a característica da sequela também tá bom? vão poder buscar essa preferência seja com quem o bem estiver tá bom? caminhando para o fim aqui das características a penúltima que eu coloquei para a gente é a taxa de atividade e essa característica é muito importante da gente ter bem estruturada para a gente for tratar de outra polêmica que é a polêmica de após ser ou não ser um direito real tá bom gente? essas primeiras aulas de direito das coisas essas polêmicas estão dando então se prepare vamos lá o que significa taxa de atividade e exigências reais? a tradição do nosso direito é de que os direitos reais dependem de reserva legal o que significa depender de reserva legal? você já deve ter visto o princípio da reserva legal em direito penal por exemplo lembrou? então somente a lei é conferida um poder de criar um direito real a autonomia da vontade das partes não tem poder para que se crie um novo direito real exatamente por conta de todas as características diferenciadas e pode-se dizer assim de algum privilégio na proteção que existe sobre os direitos reais tá bom gente? apesar de a gente ter um novo enfoque sobre a propriedade a propriedade ser também um meio de promoção de direito social um meio de afirmação de direitos e de fundos e etc ela ainda continua tendo uma característica central que é a proteção do proprietário e de se pode ser assim dizer um dos principais direitos pelo menos do ponto de vista do direito positivado brasileiro que a gente tem hoje a gente for analisar dentro do campo dos direitos privados poucos direitos tem tanta proteção e tanta força nessa proteção quanto os direitos reais tudo bem? por isso é que se diz que a taxatividade na verdade é uma exigência que o interesse público tem sobre a propriedade tudo bem pessoal? o direito real é um direito que tem uma nota de interesse público muito superior a diversos outros direitos no nosso ordenamento tá bom gente? inclusive porque também obrigam toda a coletividade se é taxativo cadê o rol? artigo 1225 do código civil que ressalta esse pessoal sofreu alguns acréscimos desde 2012 tudo bem? o acréscimo de direito real do permitente de contador o acréscimo agora bastante recente que é o do direito de laje que a gente vai tratar então nem todo o direito de laje hoje é um direito real tudo bem? e a gente vai tratar dele pra gente tratar nessa aula que é? nessa aula vou dar vou dar o direito de laje inteiro o rol encontra-se no artigo 1225 tá bom pessoal? nessa aula? não nessa aula não vou ter pra casa quando ela é examinada mas só é laje mesmo? é o direito de laje de construir em cima de uma outra construção é o direito comum no nordeste vender a parte da laje é existiam diversos problemas com a testada com a saída pra rua e etc entendeu? inclusive tem teste institucional da defensoria a respeito do direito de laje a gente vai dar um enfoque bastante importante inclusive porque é novidade agora né? essa previsão taxativa é desse ano tá bom? é tipo aquilo que eu falei gente né? um novo enfoque se a gente pensar sempre na propriedade de uma forma hermética a gente não vai atender as necessidades sociais que o direito imprime pra gente principalmente no país pobre que vem o Brasil é o pessoal tratava mais o direito de laje como eu vou tratar disso que é bastante interessante nesse aspecto da taxatividade eu já falei de sinal sobre provas a diferença entre ser típico e ser taxativo o que se buscava pra defender o direito de laje era o direito de superfície isso não condomínio em si né? bom voltando esse rol tá no artigo 1225 ou seja só aquilo que nominal seja um direito real pelo artigo 1225 é que vai assentado todas as características portanto do direito real toda essa proteção toda essa oponibilidade contra a coletividade portanto todo esse caráter mais forte de interesse público tá bom? apesar apesar de o rol ser taxativo que significa que a gente não pode pela autonomia da vontade criar um novo direito real não existe uma proibição de negócios jurídicos sobre direitos reais tudo bem pessoal? entretanto esses negócios jurídicos sobre os efeitos dos direitos reais vão pender efeitos apenas entre quem o negócio foi entabulado tudo bem? tranquilo isso né? por que que essa característica é dos direitos reais e não é dos direitos obrigacionais? porque nos direitos obrigacionais o artigo 425 do Código Civil estabelece o princípio da atipicidade dos contratos tudo bem? adscrito somente a de novo o sexismo de validade resistência e eficácia comuns apoio a qualquer negócio jurídico e a ordem pública do artigo 2035 tá bom? é livre desde que respeitado a ordem pública direito real não só o que a lei fala que é aqui o bezerro adimelo e aí a gente vai tratar um pouquinho de ali de lá ali com a pincelada aponta que tal característica não decorre expressamente da lei apesar da lei colocar um rol falando que são direitos reais dois pontos tal, 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 tal essa característica não tá colocada na lei de uma forma expressa a lei não fala em rol taxativo direitos reais são ou são direitos reais com exclusão de qualquer outro só fala são direitos reais dois pontos então essa conclusão de que o rol é taxativo e de que existe uma reserva legal portanto ela é extraída de interpretação e da tradição jurídica nacional sendo assim ele propõe uma mitigação nesse rigor com que é tratada a taxatividade nos direitos reais a partir da onde? a partir da observação de que a realidade social é dinâmica e a partir dessa primeira premissa que a gente estabeleceu no começo da aula a funcionalização do direito beleza pessoal? os direitos portanto os direitos reais também tem que atender as necessidades sociais que emergem a partir das relações sociais assim a funcionalização do direito aliada a não previsão expressa de que se envolva é taxativo poderia dar margem a novos direitos reais e os exemplos que são usados é o condomínio de fato tudo bem gente? e sobre o condomínio de fato existe uma observação importante que o STJ não autoriza a cobrança de despesas condominiais quando esse condomínio for de fato tá bom gente? isso já chegou lá algumas vezes porque tinha-se ali por exemplo uma situação de fato mesmo de condomínio e as pessoas queriam cobrar taxas pra despesas ou pra lavagem das ruas que acabavam beneficiaram a todos de uma maneira comum tudo bem? em respeito ao princípio da autonomia da vontade se estabeleceu aqui que não há a possibilidade dessa cobrança em razão da autonomia da vontade em razão do princípio da liberdade de associação tudo bem? um outro exemplo que ele usa é o exemplo da multipropriedade imobiliária em sistema de time share o que seria isso? seria uma relação de condomínio mas uma nota diferenciadora porque no condomínio a princípio todos exercem a plenitude das faculdades de domínio em tempo integral ao mesmo tempo todos exercem ao mesmo tempo e o tempo todo todos os poderes sobre a propriedade nesse sistema de time sharing seria um sistema em que cada um exerce plenamente os poderes da propriedade num determinado período de tempo excluídos demais tá bom gente? isso não é um direito real colocado no nosso sistema de maneira taxativa mas pelos fundamentos trazidos funcionalidade do direito não previsão expressa de que esse é um taxativo seria possível pensar nessa modulação de direito real tá bom? O Rosenwald e o Chaves também defendem isso que apesar da taxatividade a gente não adota a tipicidade dos direitos real tudo bem? o que seria a tipicidade? a tipicidade é a previsão de um modelo pra esses direitos a gente tratou disso na prova aquilo que é típico é aquilo que tem suas notas características semelhantes ao modelo pré-estabelecido legislativamente tudo bem? então a gente viu ser nominal ser taxativo é diferente de ser típico certo? se é diferente de ser típico significa que se a gente tivesse adotado a tipicidade não se admitiria uma formulação genérica todo direito real além de ser previsto deveria ter uma regulamentação completa e absoluta impedindo inclusive qualquer modulação de efeitos que se poderia ter sobre esse direito tudo bem? tal como é o direito penal por exemplo que se tem princípio da tipicidade o direito tributário também princípio da tipicidade não se admite outras modulações de efeitos a não ser aquelas previstas no modelo legal a gente apesar de adotar uma tipicidade não apesar de adotar uma taxatividade precisões autores não adotamos uma tipicidade assim apesar de não ser possível criar novos direitos orais que não é taxativo é possível uma modulação expansiva dos direitos reais já existentes tudo bem? desde que guardam a pertinência dos elementos essenciais de direito real e que não lezem a ordem pública daí ele usa os mesmos exemplos do time share do condomínio de time share ele usaria as notas essenciais do condomínio portanto do direito de propriedade só que modulando seus efeitos de uma maneira expansiva para regular por determinado período de tempo cada condomínio vai exercer com exclusão dos demais a penetrugem dos poderes do condomínio tudo bem pessoal? isso não seria a criação de um novo direito real seria uma modulação expansiva do direito real já existente que direito? no caso do time share direito de propriedade sobre a face do condomínio que é uma propriedade demais de uma pessoa um outro exemplo que agora ficou opção ler é o exemplo do direito de laje tudo bem? ele era uma modulação expansiva de um direito real já existente qual o direito? direito de superfície direito de construir sobre uma construção já existente no caso tá bom? como direito civil a gente não tem esse princípio de taxa de atividade não a gente tem a gente tem a taxa de atividade temos esses autores ressaltam a posição deles mas pela posição dele que é o direito civil a gente não tem esse princípio de tipicidade não tem a tipicidade por isso poderia expandir uma modulação expansiva mas a gente tem o limite da taxa de atividade então essa modulação expansiva vai ter que guardar uma pertinência a elementos essenciais de alguns direitos reais já existentes no caso a multipropriedade por time share guarda relação com a propriedade não é um negócio completamente novo inventado a partir de premissas completamente diferentes do direito de propriedade ela é uma modulação do direito de propriedade outra coisa direito de laje era a mesma coisa era uma modulação a partir das características essenciais do precisa trocar a bateria eu perdi a concentração do direito de superfície a gente já volta não é uma modulação 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 Obrigado.